de outubro, né? E outubro é mês das crianças e o Armazém Paraíba preparou várias ofertas. A gente vai conferir agora as promoções. Vem cá, Váquerinho, ele tá on e tá roteando. Boa tarde. Amigo, eu já tava sem entender nada, que o texto tava ali completo, eu disse, ele veio ou não veio? Ah, tu pensava que tu ia fazer a mexa mesmo, só, né? Eu fiquei assim, me tremendo todinha, né? Mas você tem credibilidade, potencial pra fazer isso, né? Mas sem você, amigo, não tem graça, né? Eu queria ouvir uma música. Tá, solta a música. A que tiver aí em cima, pode soltar. Cadê? 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 Fala. Pode soltar, pode soltar, porque o clima aqui no Com Você é pra cima também, papai. Assim, ó, ó, roda, 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 cidade inteira, mas promoção só encontra aqui nós. Você tá dizendo... Isso, eu comprovo, mas antes de falar das novidades, vou falar de um show muito bacana. Ai, tô ansiosa. Que vai acontecer esse final de semana. Tá. Você gosta de sorrir, né? Eu amo, eu amo, eu amo. Sorrir, mexe com os ossos. E a com Zélezinha? Não, aí não tem como não sorrir, né? Tem a tela do Zélezinha aí, por gentileza, produção? Zélezinha no Teatro Paulo Pontes? Isso, na copa e na cozinha. Ah, gostei. Bom, né? Sexta, sábado e domingo, é? Isso, sabe de tudo, a garotinha. No Teatro Paulo Pontes, a partir das 8 horas da noite, já garanta a sua cadeira e vá sorrir, porque a vida é feita de sorrisos, de alegria, papai. Arrasou. Agora, vamos focar na criançada. É, a criançada, né? O foco é a criançada, porque tem bicicletas. Pode soltar a bicicleta aqui, por gentileza. Essa é pra o menino, aro 20, muito bacana. Ontem, eu trouxe a bicicleta pra crianças de 3, 4 anos. Tá. Essa já é uma bicicleta que dá pra os meninos de 6 e 7 anos. Tá. Muito bacana. Tem pra menina também, com preço excelente, né? Ó, 12 de 53,90. Com a cestinha. Com a cestinha pra fazer a feira. Muito bacana. Aí tem, ó, azul, preta, verde e roda. Isso mesmo, cores disponíveis. E aí, a criançada tá muito conectada, né? Exemplo, eu que tenho um filho. Sim, Miguel. Tem que tá monitorando, né? Tem que tá monitorando. Ele gosta muito de tá na... E o preço tá bom. Precio excelente, por 10 de 49,90, sem juros, em todas as nossas lojas, que você vai encontrar de portas abertas, uma no Pato Shop, bem frio, hein, agora, nesse momento, no Pato Shop, até 10 horas da noite, e outra no Mangabeira Shop, comandada pelo gerente marconês. Um abraço. Um cheiro, meu amor. Até amanhã. Hoje você, Vescoff. Tu gostou? Ai, minha gente, tá todo mundo elogiando o meu look, então agora a gente vai falar de moda.